Pois é, pessoal, vamos falar sobre o pacote rumo à Venezuela do PT, aquele pacote cheio de coisa, criação da guarda bolivariana e prisão para quem criticar o governo e também a questão da MP que faria censura nas redes sociais. Eu falei sobre isso outro dia nesse vídeo aqui. Pacote da democracia ou pacote antigolpe não é o melhor nome. O nome certo desse pacote é pacote rumo à Venezuela. E eu expliquei para vocês que esse pacote aqui é parte do nosso problema. Felizmente, eu estou vendo, eu não fui o único que critiquei o pacote, não. Tem gente criticando também, vamos entender a crítica do pessoal aqui. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, explicando o contexto disso daqui, antes da gente entrar na crítica mesmo. O Flávio Dino sugeriu ao Lula um pacote com quatro medidas para, na visão deles, resolver o problema dos atos golpistas do dia 8. Eu falei que realmente eu lamento muito esses atos. Foram atos golpistas mesmo, terrível. Ninguém deveria ter feito aquilo. Não perdoa as pessoas que fizeram aquilo. Atrapalharam todo mundo, prejudicaram o Bolsonaro, prejudicaram a direita no Brasil. Enfim, o ponto aqui é o seguinte. O Flávio Dino fez esse pacote com uma PEC que cria a Guarda Nacional Bolivariana no Brasil. Eles deram outro nome, lógico, Guarda Nacional Presidencial, sei lá. Mas é a Guarda Bolivariana, é o mesmo que fez o Hugo Chaves lá na Venezuela, para poder ele ter proteção contra o próprio exército. Então, eles querem a criação disso. Isso é uma PEC. Eu espero que essa PEC não passe. Eu acho que o Lula não tem apoio para passar essa PEC. Dois projetos de lei que aumentam penas para diversos crimes relacionados, por exemplo, a terrorismo, a golpismo. Enfim, aumenta um monte de crime lá. E, por terceiro, havia uma MP. Uma medida provisória que faria a questão do controle de conteúdo golpista na internet, como eles chamam. E essa é o grosso da crítica do pessoal. E eu também falei isso na época. Eu falei, olha só, eu acho que a PEC não passa. Os dois projetos de lei também acham difícil passar pelo Congresso. Pode ser que passem. Um projeto de lei só precisa de maioria simples. Pode ser que passe. Mas são dois projetos de lei. Eu tenho ainda a expectativa, vamos ver como isso vai acontecer, o quanto esse Congresso vai estar de oposição mesmo. Se tiver uma oposição boa, não passam esses projetos de lei também. Mas a questão é a MP. Por quê? Porque a MP começa a valer no momento que ela é assinada pelo Lula. Então, o Lula assinou aquela MP, ela já está valendo. No dia que ele assinar, as empresas de internet já vão ter que começar a tirar qualquer conteúdo considerado golpista. E é verdade, essa MP tem que ser aprovada pelo Congresso. Tem um prazo de aprovação. Pode ser que o Congresso não aceite, que ele recuse a MP e coisa e tal. Cancele a MP. Mas ela já vai começar a funcionar imediatamente. E veja, o que vai acontecer nesse caso? É justamente a crítica que o pessoal faz aqui. Esses termos, conteúdo golpista, ou incentivo ao golpe, coisa e tal. Isso é muito aberto. É uma coisa muito ampla. E é problemático, realmente. O que eu falo, por exemplo, o meu canal é um canal Ancap. Eu defendo a não existência do governo. Isso é golpismo? Eu, na minha visão, não é. Você pode achar que seja. Repara como é que é subjetivo. A minha visão é que o governo vai se tornar desnecessário, vai acabar sumindo sozinho. Não defendo ninguém pegar arma, brigar com o governo, entrar em combate direto. Até porque, eu deixei muito claro, já falei isso em vários vídeos aqui, eu deixo muito claro. O Estado tem o monopólio da violência, tem uma capacidade de usar a violência muito maior do que o indivíduo. Então seria até burrice imaginar isso. Ah, não, vamos fazer uma revolução. Não, não é isso. A ideia minha é que a cada década que passar, a cada ano que passar, o Estado vai enfraquecer cada vez mais. Vai ter cada vez menos controle sobre a vida das pessoas. E, naturalmente, vai deixar de ser uma coisa relevante para a gente. E, se você tiver mais curiosidade sobre isso, tem uns vídeos meus lá no canal Ancap. O clássico. Na verdade, já os primeiros vídeos que eu fiz na internet foram esses vídeos lá do canal Ancap. O clássico. Em que eu falo mais sobre teoria anarcocapitalista mesmo. Por exemplo, tem o vídeo Por que o Estado vai desaparecer. Em que eu elaboro exatamente essa tese. Na minha visão, isso não é golpismo. Porque não envolve o uso de violência. Eu não estou pregando o uso de violência para derrubar o Estado. Inclusive, essa é a definição, a tipificação que tem lá no código penal atualmente para golpe. Seria justamente tentativa de derrubar o Estado com o uso de violência. Com o uso de força. Mas, veja. Veja como é que fica uma zona cinzenta. Como é que você vai definir o que é exatamente o conteúdo golpista e não. E daí, o que eles falam aqui é justamente o seguinte. O grande problema que você tem é... Uma MP já começa a valer. As empresas vão ter que se proteger. O YouTube não vai querer comprar briga com o governo. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que adotar, e isso é muito comum, adotar a visão mais restritiva possível. E isso vai significar tirar um monte de canal legítimo do A, inclusive, possivelmente o meu, em troco de um negócio que não é realmente a coisa que eles querem. Não faz diferença realmente para os objetivos declarados da coisa. Enfim, aí o que eles levantam aqui é uma série de especialistas que falam que, olha só, quando teve o marco civil da internet, quando teve qualquer discussão sobre fake news, isso é um tema muito sensível. Isso é um tema que mexe com muita gente. Pode fazer um monte de gente ter problema na internet. Então, é importante que seja discutido com calma. Não pode fazer um negócio de supetão. O que eles estão criticando aqui, portanto, não é a legislação em si. Eles estão criticando o fato, a forma dela, ela ser feita como MP, medida provisória, que é aquilo que eu falei, ela já começaria a valer imediatamente, no momento que o Lula assinar ela lá. Na verdade, depende. Ele pode fazer a medida provisória, e dar um prazo para ela começar a funcionar. Eu não sei como é que vai ser, mas, de qualquer forma, não tem prazo, não tem que ser discutido no Congresso, antes de começar a valer a medida provisória. E isso é um problema. Só nesse período que vai ficar a medida valendo, mesmo que depois ela seja derrubada pelo Congresso, ela pode causar muitos danos para muita gente. É típico dessas empresas, elas têm muito medo de bater com o governo, então elas preferem ser mais restritivas e acabar tirando mais coisa. Uma coisa que eu chamo a atenção do pessoal, olha só, tudo eles usam os atos golpistas do dia 8 para justificar. Tudo que for ter de censura agora, eles vão usar isso para justificar. Obrigado, golpistas do dia 8. Viu a merda que vocês fizeram? É isso daí. Agora a gente vai ter que conviver com isso por um bom tempo. Enfim. Então, o pessoal aqui, tem vários especialistas aqui, pesquisadores e coisa e tal. E repara, isso aqui é a Folha de São Paulo. Então, esses pesquisadores, esses especialistas que eles trouxeram, é tudo gente de esquerda. Não é gente de direita. Não é libertário que está falando isso. Até o pessoal da esquerda está preocupado. Por quê? Porque isso pode afetar a esquerda também. É lógico que pode. E é aquilo que eu falo para vocês. O meu canal, eu falo sobre anarcocapitalismo. Mas vocês sabem, tem um movimento anarquista no Brasil, o anarcocomunismo, que é aquele anarquismo mais tradicional, de Proudhon e coisa e tal, que quer grandes cooperativas. Isso, na verdade, é uma outra forma de governo, na minha visão. Não é anarquismo de verdade se você tem uma forma de governo das coisas compartilhadas, os bens comuns. Então, isso é só uma outra forma de governo, o anarcocomunismo. Mas também prevê o fim do Estado. Então, também pode cair, por esse mesmo critério de ser algo extremamente rigoroso, extremamente vago, desculpa, uma coisa que não quer dizer exatamente o que é que eles estão dizendo, o que é que é para proibir, o que é que não pode proibir. Enfim, isso pode deixar realmente a interpretação para as plataformas e um risco à liberdade de expressão dos usuários, porque as plataformas vão tender a tolher o máximo possível para evitar esse tipo de coisa. Enfim, eles falam aqui sobre a Alemanha, que tem uma legislação tipificada sobre isso há décadas, mas aí que está, o arcabouço dele já tem consolidação, já tem histórico de aplicação. Aqui no Brasil não tem nada disso. Os contextos culturais são muito distintos, em relação à Alemanha, em relação à Europa e vários outros lugares. Enfim, além disso, tem um monte de coisa que está meio em aberto. O que eles querem aqui é justamente que seja através de um projeto de lei. Tudo bem, manda o projeto de lei para o Congresso, o Congresso vai discutir e vai eventualmente aprovar isso daí. Por que o Dilmo não quer projeto de lei? Porque ele sabe que tem uma chance grande desses projetos de lei, nenhum deles ser aprovado pelo Congresso, justamente porque o Dilmo não tem força no Congresso. Então vamos ver como é que vai ser isso daí. Por exemplo, eles falam aqui que não que a Justiça entendeu que funcionou bem no processo eleitoral. Eu não achei que funcionou, não. Foi um absurdo o processo eleitoral brasileiro. Quando era uma demanda da esquerda para tirar conteúdo contra Lula, cara, era imediato, tinha que tirar tudo imediatamente, duas horas, o juiz dava lá, o Alexandre de Moraes determinava, em duas horas tinha que tirar tudo. quando era do lado do Bolsonaro, reclamou lá do negócio das rádios no Nordeste. Ah, não, não tem prova, não tem evidência. Eu achei que funcionou bem na época da eleição esse negócio, não, né? E é um risco enorme implementar isso daí. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui, mas eu fico satisfeito de saber que existe resistência. O pessoal já está tendo resistência até antes de fazer o tal pacote, de fechar o tal pacote. Tomara que não consigam fazer é nada, seria o melhor. Deixa do jeito que está. Fazer mais coisas isso aí iria piorar na situação. Não tem nenhuma expectativa que o Brasil melhore nesses quatro anos aí do governo Lula, né? Vamos ver. Depois disso, a gente luta para ter mais liberdade de expressão. É a melhor coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí Obrigado.